Como prever e estimular a participação do idoso nessa jornada de aprendizagem? É a primeira pergunta que eu faço e vou começar ali com a Adriana Ramalho. Na verdade, esse trabalho que nós estamos fazendo, de inserir o idoso à sociedade, é de responsabilidade social. Por quê? Aquela ideia do idoso estar fazendo o crochê, o idoso em casa, isso não existe. Nós trabalhamos com o idoso mostrando que ele tem condição, ele está vivo, ele ainda pode fazer uma faculdade, ele pode e deve praticar exercícios físicos, certo? E principalmente na questão mesmo de socialização. O idoso, de repente, é aquele idoso viúvo, ou viúvo, certo? Se sente só, os filhos casam, vão embora, o que fazer? Aí vêm as doenças. Então, assim, quando o idoso está dentro da sociedade, participando de eventos, de cursos, nativa, ele se sente, é, eu estou vivo, eu existo. Ele ocupa o tempo dele. Então, a nossa preocupação, a minha, né, também, é de quê? De responsabilidade social e mostrar que ele existe. Ele é igual a um de nós, mais jovens, entende? Onde hoje, o idoso, ele já está no mundo das tecnologias. O idoso hoje não se sente mais só. O idoso hoje, ele tem um e-mail, quer falar com o filho que está fora, ele usa um Skype. Entende? Então, isso é muito interessante para ele. Ele não tem mais, ah, eu estou só, eu me sinto só. Se ele gosta de noticiários, fazer algum tipo de pesquisa, ele vai na internet. Entende? Então, tem como hoje ele ocupar o tempo todo dele, antigamente, antes, o que acontecia em um idoso? Não, está doente, se sentia só. Hoje não existe essa questão do idoso sentir só. Entende? Ok. É a doutora Zilma Gugel Cavalpante. Eu diria, eu discordaria um pouquinho da Adriana, só nesse aspecto, porque uma das coisas, uma das características do envelhecimento é esse sentimento de solidão. Tem pessoas que não suportam o entardecer, né? Porque é essa solidão, o fechar as luzes, está entendendo? Aquela coisa que lembra o que? A morte, né? Então, isso aí é uma coisa intrínseca do envelhecimento. Agora, o que eu concordo é que realmente, hoje, ele tem elementos, ele tem, vamos dizer, maneiras de como povoar essa solidão. Porque, realmente, eu digo isso porque eu tenho 67 anos, já sou uma pessoa de terceira idade, né? E, muitas vezes, o morão está no consultório, minha empregada já voltou para casa, meus filhos todos já saíram de casa, tem a última que está noiva, está programando o seu casamento, e eu estou sozinha em casa. Então, se eu não tivesse o grande prazer que eu tenho em ler, em abrir a internet, pesquisar no Google, e entrar em contato com meu filho e minha filha que está lá em Porto Alegre, então, eu estaria extremamente só. Então, a pessoa, o temperamento também, né? Vai ajudar a ela saber contornar essa solidão e povoar e colorir essa noite que, muitas vezes, pesa mais que durante o dia, entendeu? Então, eu acredito que a pessoa, por isso que eu digo, a pessoa que tem a oportunidade de fazer uma educação permanente, ela tem mais possibilidade de se integrar, entendeu? Em um grupo, e se sentir aceito pelo grupo, se sentir amado, e fazer novas amizades. Então, isso aí vai ajudar muito, muito no envelhecimento. Eu estou sozinha, eu fiz novos amigos, então, eu aprendi na sala de aula que vai ter um filme maravilhoso. A galera falou, vamos assistir o filme, depois do filme a gente janta? Então, é uma estratégia que eu uso para quebrar e para enriquecer essa minha solidão. Mas que a solidão faz parte, vamos dizer, da velhice, e faz parte de todo ser humano, é verdade. Tem a solidão, que é a solidão que, às vezes, eu escolho para eu me retrair, refletir, meditar, mas tem aquela solidão da falta de contato, que muitas vezes acontece na velhice. Agora, se ele tem condição de sair de casa, de entrar em contato com grupos e tudo, eu vejo lá no Del Passeio, é um shopping que tem muitas alunas da Universidade Sem Fronteiras que vão almoçar no shopping. Por que elas gostam de almoçar no shopping? Tem música, aí encontra com uma pessoa, encontra com outra, tem viúvas, grupos de viúvas, que vão almoçar no self-service, porque se elas não se reunirem na hora do almoço, elas estão almoçando sozinhas em casa. Entendeu? Então, são estratégias, que eu diria de shopping, que eu uso para enriquecer e povoar essa minha solidão. E eu me senti uma pessoa mais feliz. Ok, professor Carlinhos Araújo. É muito complicado hoje. O maior problema para a gente é estimular o idoso a ter uma... Eu vou falar da minha área, da área de dança, do curso de dança, porque a quantidade de idosos que nós temos hoje no Brasil é muito grande e a gente considera muito pequena a quantidade de pessoas que estão praticando a atividade. E como estimular esse pessoal? Graças a Deus, nós temos hoje uma colaboração muito grande dos médicos, porque eles estão orientando essas pessoas a procurarem, no caso, a dança, como uma forma de se exercitar. A gente sabe que, mesmo quando a gente é jovem, a gente não dá muito valor para a presidência. Isso é muito cansativo, muito chato, as pessoas fazendo exercício. Então, as pessoas procuram sempre uma coisa mais prazerosa para se exercitar. E a dança tem sido esse caminho. Mas até as pessoas tomarem essa decisão é muito complicado, porque as pessoas dizem, não, um dia eu vou começar, eu começo semana que vem, não, mês que vem, e não começa nunca. Mas a gente sabe que depois que as pessoas começam, que elas começam a encontrar um grupo, ela começa a participar de um grupo, sentir alguém, sair da ociosidade, ela não desiste mais, ela vai continuar daquele grupo. Mas o problema é esse, é justamente trazer essa turma. E a gente está usando muito essa coisa da atividade física para poder estimular mais, porque as pessoas não vão só, elas não vão só saindo da ociosidade, se divertir, fazer parte de um grupo, mas também cuidando da saúde. Então, muitas vão até com esse pensamento. Eu vou porque eu preciso fazer alguma atividade, o médico já falou que eu não faço nada, eu preciso fazer alguma atividade, então eu descobri, vou fazer a dança. Ótimo. E muitas vão não sabendo nem se vão gostar, como é que vai ser, mas quando participam aí é interessante, porque o grupo aumenta e as pessoas já estão, continuam. É muito difícil você ver um idoso fazer parte do grupo e de repente desistir ou não gostar, é muito difícil. As pessoas que vão, gostam, participam. Agora, a gente continua trabalhando e orientando a turma para estimular esse pessoal a participar. E uma coisa importante que a gente tem que ficar sempre atento é com esse aumento da expectativa de vida do idoso, a gente tem que oferecer qualidade de vida, porque já que as pessoas estão vivendo mais, mas viver mais não basta o tempo, tem que ter alguma coisa para fazer nesse tempo a mais que você está vivendo. E entre muitas atividades que nós temos lá na universidade, a dança é uma coisa que também dá muito prazer. E aí a gente vai encaixando o idoso nessa área. E aí a gente vai encaixando o idoso.